Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Hoje eu quero mostrar pra você uma plataforma que a gente vai conhecer juntos, uma plataforma que automatiza as redes sociais. Tudo, postagem, tudo mais que você precisa e quer fazer e deseja, tudo em um lugar só. Então a gente vai testar juntos essa plataforma aí, que é uma plataforma que promete fazer tudo o que você precisa em um só ambiente, automatizar todas as suas redes sociais, com postagens e algo desse gênero. Então a gente vai lá pra tela mostrar pra você e nós testarmos juntos. Muito bem, muito bem, pessoal. Já estou aqui na tela pra mostrar pra vocês essa plataforma aqui, tá? E também quero já aproveitar e pedir pra você se inscrever no canal. Então é essa plataforma aqui, repurposse.ia E o... acho que é isso aí. Vou deixar o link na descrição pra vocês testarem aí, porque talvez fique difícil pra vocês se inscrever e até pra você comunicar com seu nome aqui. Fica um nome meio complicado. A plataforma que promete é muito bom. Eu vou deixar na descrição pra facilitar pra vocês, tá? Lembrando que ela é uma plataforma que eu já percebi e vi que ela é cobrada, mas vocês têm 14 dias pra testar sem necessidade de cartão. Então é muito legal. Agora você pode publicar automaticamente seus vídeos no Instagram Stories, Pinterest, Ideias, Snapchat e várias coisas. Aqui diz uma coisa, mas o que mostra aqui são todas as redes sociais onde você pode estar postando em todas elas. Facilitamos a automação do seu fluxo de trabalho em conteúdos com uma postagem... Conteúdos com uma postagem em várias plataformas. Legal. Então olha só, vamos ver aqui várias marcas que já utilizam, cria uma só vez, publique em qualquer lugar. Então acho que tu, pela ideia, pelo que diz aqui, é construir rapidamente e tal. Acho que você faz uma publicação em uma rede social e publique em várias ao mesmo tempo. Tá? Então é isso. Se a ideia realmente é essa, é muito legal. Trabalhe menos, cresça mais. A ideia é boa. A gente vai criar aqui um cadastro, então, teste grátis. Então a gente vem aqui, clica aqui pra começar. Vou mostrar como é o início de tudo isso aqui, como funciona, pessoal. Depois a gente vai fazer mais vídeos um pouco mais aprofundados sobre. Então ele pede pra você logar, criar uma conta aqui, né? Então normalmente a gente cria com o Google mesmo, né? Pra praticidade e rapidez que a gente já clica aqui em continuar com a conta Google. Muito bem, muito bem. Já estamos abrindo aqui. Criei uma continha. Conta grátis. Pra teste. Vamos colocar em português aqui, né? Já tem um vídeo explicativo aqui, né? Bem provável não seja português. Já coloquei pra traduzir em português. Não é em português, não tá em português, mas tudo bem. Conexões. Que é onde a gente vai conectar as contas. Então aqui é a fonte, destino e nativo. Adicione uma nova conexão. Modelos. Vamos ver o que a plataforma nos fornece. Modelos. Criar um modelo. Modelos pré-definidos e criar um do zero. Calendário. Pra agendar. Pra agendar, é legal. Então aqui pra gente agendar. E os recursos. Aqui vídeo tutoriais. Pra aprender a usar aqui. Então, contate e suporte. Mini curso. É bem interessante a plataforma. Parece ser bem completa. Conexões, fluxo e trabalho. Vamos começar aqui. Porque é aqui que já pede pra conectar aqui. Bem-vindo, tal. A reaproveitar. É o que significa, né? Para começar, você precisará adicionar pelo menos duas conexões. Clica aqui para adicionar suas conexões. Que seria aqui ou aqui, né, pessoal? Então aqui. Observação, alteração de 100 e quanto tal. E me desibirá que você adicionar conta. Então aqui, olha aí. A gente adiciona as contas que a gente quer. Por exemplo, aqui a fonte Facebook. Facebook é parte do nosso pacote premium. Você precisa atualizar para usar o recurso. Ah, então. Se eu clicar em atualizar, ele já vai pedir pra pagar. Né? Escolha aqui. Mas a gente queria um plano aqui. Ou grátis, né? Não tá, né? O Facebook não tá dentro, né? Você vê que aqui é 20 dólares, né? Um valor meio... Pelo serviço que dá. É fálido, né? Vamos ver aqui. Adicionar aqui. Só para nós fazermos um teste. Vamos adicionar aqui o quê? LinkedIn. Instagram. Também faz parte do premium. É. Na real, você quer usar a plataforma, você vai ter que pagar o Twitter. Também no premium. Todo aceleramento conhecidas aqui já estão aqui, ó. Aqui tá tranquilo. Então, assim, pessoal. É. A gente vai logo... Tu loga com o link aqui, né? Nomei essa conexão. LinkedIn. Conectar. Clica aqui para conectar. Ele vai pedir para você logar com tua conta agora aqui. Muito bem. Deu para entender aqui, né, pessoal? O que você vai fazer? A ideia da plataforma é exatamente isso. Você vai logar aqui, ó. TikTok, Pinterest. As contas que você tem em Facebook, Instagram. E todo e qualquer vídeo, imagem publicada numa rede social que você publicar. Ela vai o quê? Vai ser postada automaticamente nas outras redes sociais também, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui nesta plataforma aqui, tá? Então, você faz uma publicação em um e logo aproveita e faz mais. Então, você pode também estar assistindo essa plataforma para testar. Você pode estar vendo o videozinho aqui. E aqui, ó. E aqui, novos fluxos de trabalhos. É bem intuitiva a plataforma. A gente vai trazer mais vídeos sobre. Mas essa é uma plataforma que você pode estar clicando aí para conhecer. E se caso servir, é o que você busca. Automações para as redes sociais. Postagem. Postando em uma para postar em todos. Tempo. É ganho com o tempo, né? Muito bem, muito bem. Eu espero que você tenha gostado da ideia. Porque não deu, né? Para nós, eu preciso aprofundar muito bem. Muito na plataforma. Vou procurar aí me aprofundar um pouco mais nesta plataforma. Trazer um vídeo um pouquinho mais a fundo. Para mostrar para vocês. Mas deixa o link na descrição para você acessar. E conhecer e testar essa plataforma aí. Tá ok? Então, eu vou deixar aqui no card mais algumas sugestões de vídeo para vocês, tá? Você está dando uma verificada, dando uma olhada. E eu volto logo mais com novidades. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí